E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Léo Calgói, meu parceiro. Hoje, meus amigos, eu quero dar uma notícia pra vocês e também pros meus amigos, que é o seguinte, rapaziadinha. Eu quero ser o cara, tá ligado? Quem vai entrar de cabeça nessa fazenda, mano. Eu quero entrar de ponta de bico, assim, ó. Vai pé direito ou pé esquerdo? Aprendi a fazer isso agora. De testa. Rapaziada, é o seguinte. Você vai entrar de testa no umbigo? Rapaziada, é o seguinte. Hoje eu quero dar uma pra vocês e pra vocês. Léo da Horn vai comprar um carro. É verdade, mano. Mano, outro carro. Land Rover, Lamborghini e agora outro carro. Outro carro. Tem mais carro, bicho. Tem não? Eu tenho 350Z. Tá só. Daí, né? Caminhonete? Não, caminhonete não tem. Caminhonete do meu pai. Mas tá na hora de assombrar o papazenda. É isso que eu tô falando, mano. Eu quero vender a minha Land Rover e eu comprar uma caminhonete pra ir pra fazenda, tá ligado? O que eu tô sentindo? Renan foi comigo esse dia, a gente tinha ido no Aras. O Renan também já foi comigo no Aras. A gente pega muito trá de terra. E a Land Rover, mano, tá se despedaçando inteira. Toda vez que eu vou andar com ela, solta um pedaço para choque. Então eu quero vender a Land Rover pra gente entrar de cabeça lá na fazenda, tá ligado? Eu quero pegar uma caminhonetona, uma caminhonetona bruta. O que? Sistemática, pão. Uma Raptor? Coisa nova ou coisa antiga? Coisa boa. Ah, não sei. Tatihan. 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 Ou a nova Ford que saiu essa, 150Z. Se tem que pegar a Han, vai ter que mudar a carteira, mano. De caminhão? A Han é pra caminhão. É de caminhão. Cara, é de caminhão, tio. Pra quem quer uma caminhonete nova ou mais velha, tipo, pra roça mesmo? Mano, eu quero pegar uma caminhonete pra roça mesmo, pro dia a dia. Mas você vai vender a Land Rover, eu custo mais de 100 mil. Então, daí eu vendo a Land Rover e compro uma caminhonete boa, tá ligado? 200 mil, Land Rover, 220 mil. 220 mil paguei na minha Land Rover. Eu tô falando mais de 100 mil, chega de 220. 220 mil custa, ele pagou 220 mil. Ah, mas vai vir coisa boa então, vai vir coisa grande. Eu quero, ó, eu quero dar a Land Rover e comprar outra caminhonete top. Tá ligado? Eu quero, mano, como... De 200 mil pra cima, todas são boas. Todas. Eu não quero caminhonete velha, porque caminhonete velha, ela quebra. Tá ligado? Igual, tipo, aquela caminhonete dos caçadores de lenda, que o Boto vip quebrando. O Boto, Boto, tá ligado? Se eles jogaram lá no rio, subiram estradas 50 vezes lá, daí o Boto que quebrou. Eu lembro. Você lembra, né? Será, Boto? Por que você fica quebrando as coisas? Porque eu sou o Cacarela. Você não vai dar a do Léo, não, tá? Não vai pegar, não? Chama, rapaziadinha, mano. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze. Vem comigo que eu te explico no caminho, meu irmão. Tô aqui no site da Blaze com vocês e pra jogar na Blaze, você tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, tá bom? Aqui você pode ganhar ou perder. Mas vem comigo, você usando o meu código Léo2022, que tá aparecendo aqui na tela, você vai ganhar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis, rapaziada. É um bônus que eu e a Blaze tá dando pra você começar a jogar. Mano, muito top, tá ligado? Então vem aqui comigo, ó, tô com 850 na minha banca. Na hora que você criar sua conta aqui na Blaze, você vai clicar aqui em Depostar. E o seu depósito é feito pelo Pix, já cai direto na conta da Blaze pra você começar a jogar e se divertir. Fechou? Colocou o seu dinheiro, taco pra taco na conta? Mano, bora jogar. Hoje eu vou jogar o Crash 1, mano. O Crash 1 é o jogo que mais paga aqui na Blaze e é o meu jogo preferido, tá ligado? Vou colocar aqui, ó, 500 de quantia. Comecei o jogo. Vambora, papai, vambora. Como que funciona o jogo, rapaziada? Tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais ele sobe, mais multiplica meu dinheiro aqui, tá vendo? Então, enquanto ele estiver subindo, 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 eu tô ganhando. E eu posso retirar meu dinheiro na hora que eu quiser. Então vou deixar chegar 2x. Retirei meu dinheiro, ganhei 1.050. Só porque o gráfico subiu e eu retirei meu dinheiro. É isso, papai. Esse aqui é o Crash, esse aqui é o jogo da Blaze que eu mais gosto de jogar. E bora jogar você também, mano. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. Já faz seu cadastro, igual eu te falei. E bora jogar na Blaze, meu irmão. Seguinte, você ganhou, fez a boa, quer parar? Mano, tô com 1.400 aqui. Vem aqui no bonequinho do lado, clica em sacar. O saque é feito pelo Pix, já cai direto na sua conta, rapaziada. E é isso, mano. Não tem dúvida nenhuma. E se caso você tenha alguma dúvida, o site da Blaze tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender, demorou? É isso, papai. Então bora lá, bora jogar na Blaze. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. E bora pro vídeo. Rapaziada, então... Agora você vai embora, então? Básico, agora é porque eu sou tão louco, cara. Porque é o seguinte, eu quero falar o que vai acontecer. Eu tô com a tocha. Tô com a tocha. Só que eu preciso de alguém que compra a Land Rover. Mas eu tô com a tocha, é isso? Pra mim ter mais tocha ainda. Eu dou 100, então. Não, eu não tô descartando também a Land Rover. Eu sou pobre, né? Não tô jogando ali. Só tô jogando. Não tô jogando assim, ó. Você acha que ele tá fazendo isso? Se você parcelar, eu encaro. Não, não dá. Eu preciso dar tocha. A pergunta é que eu quero saber. Ó, você vai dar a Land Rover e quer outra cabanete só na orelha? Ou você vai dar a Land Rover mais um dinheiro? Se você dá mais dinheiro, aí eu sei que é Dodd-Rhan pra cima esses bagulhos. Tem mais dinheiro! Aí, ó, isso aí, ó. Esse carrão aí, ó. É, dobra. Você vai dar a Land Rover mais dinheiro? É, a Land Rover mais dinheiro, Gui. Ah, então é Dodd-Rhan pra cima. Coisa boa, coisa boa. É Dodd-Rhan pra cima o bagulho. Olha o que os caras têm. Guiado, eu quero, tipo assim, eu quero até montar, tá ligado? Na padeira, que bagulho? Então eu vou pra búfalo, daí eu vou pra ele. Vira aí, Boto. Vira aí, Boto. Vai, Boto, vai. Vai, Boto! Eu te ganhou tão facinho, né? Tá mesmo? Mano, Defender, a única caminhonete que tem teto solar é a tua cara, pai. Não é caminhonete não, cara. Defender é... Tá doido. O Defender é o que? É... É carro-hatch? É SUV, tu? Não, o Defender não é caminhonete não, Zê. Eu quero o caminhonete pra colocar as coisas atrás. Ah, eu quero colocar as coisas atrás! Você quer que eu vou com você, cara? Tem comigo? Quero! Caçar um carro novo? Bora! O cara vai ter gasolina. Desculpa. Ué, o cara vai sozinho. Você sabe o que que eu vi um comentário esse dia? Ele falou assim, ó, era legal quando vocês estavam pra procurar carro e seus amigos estavam juntos. É, mesmo. Vamos lá, Thiago. Pô, deixa eu lá. Sozinho procurando. Por que? Por que? Eu quero saber. Por que que você tem uma pena no chapéu? Pera, isso aí era um bagulhinho que era pra ser eleito. Não, o Mano sabe. Não, por que que ele tem pena no chapéu? Por que que não tem pena no... Nossa, eu não falei isso, Thiago. Ô, não, você tá no básico no C porque é menor de idade. Cadê o Gui? Cadê o Gui? Cadê o Gui? Gui? Pra se dar... Agora ou não? Nossa, Thiago. Aham. Então tá. Uma Ford... Não, vai ser em 5 mil. Pode falar um modelo legal de Raminade? Isso, dá uma opinião. A Ford Maverick. Ford Maverick? É, uma nova. Nunca vi essa daí. Ô, louco. Ela é maior que a Dodge Ram Rebel, lá, 105 mil, 500. O Thiago já falou. Mostra aí, Thiago. O Thiago é o que eu falei o meu. Qual que é a sua opinião de um carro pica? Mano, a caminhonete que eu acho mais bonita é aquela Raptor. A Raptor? Na verdade, é uma Hilux. É uma Hilux que você coloca um clit que vira Raptor. Ah, igual do Bruno Barr. Coloca aí, Victor. Olha aí, ó. Coloca aí. Eu escolheria uma dó de ano. Só que é meio milhão de real. Acho que você não vai comprar uma... É de 300, 150, não tem... Não precisa ser dó de ano em 2024. Por que que você não pega a T-Rex, mano? É uma baita caminhonete, tá, velho. Aí, o Thiago, coloca aqui a T-Rex aqui, ó. Aí, Leó. Ô, louco. Olha isso aqui. Ela é menorzinha, sabe? Mas não é uma Dodge Ram 3,500. Mano, isso aí é uma rampage com cabine estendida. Que rampage, rapaz? Mano, é de verdade mesmo. Deixa nos comentários de qual eu devo comprar, rapaziada. Eu não entendo muito de caminhonete. Eu só sei de rótulo de Dodge Ram por causa da música. E aí, quebrar. Quebrar não entende bem. Ah, cala a boca, cala a boca. Olha isso aqui que tá, pô. Olha que louco isso aqui. Mas não sei, dá dó de colocar na... Ah, vai comprar o quê? Dodge Ram 1,500, rebel? Não, mas sabe o que dá dó? Dá dó de colocar esses carros muito caros. Não dá dó não, pô. Ah, mas é caminhonete. Não, mas mano, deixa eu ver. Isso, é coisa boa. Essa aí é Ranger? Isso, é Ranger. Ranger, top? Ranger, você coloca o kit da... Isso. A da Hector fica cabuloso. Fica aquela gigantona. O negócio que você já troca direto com o Bruno Bar. Ele quer vender a dele. Ele quer vender a dele? Nossa, eu vou ligar pro bicho. E a dele tá zerada, mano. Ele quer vender a dele. Eu vou ligar pro Bruno Bar, mano. Vamos então, esse vídeo vai dar só aqui. Não, vamos. Então bora. Eu vou comprar pra você, eu sou junto com você. Eu quero. Lá, mano. Demos o vídeo. Bora. Você tem amigo, vem. Levanta o sapato. Então bora lá, rapaziada. Eu quero ver com vocês qual é a melhor sugestão de caminhonete, tá ligado? Vocês não precisam pensar muito em Dodge Ram também, porque Dodge Ram, rapaziada, hoje em dia tá custando 350 mil reais, irmão. O bagulho é igual você ter um camaro. Você teria o quê hoje? Na sua vida, um camaro. Quanto custa o seu camaro hoje, Coronel? 250. 250 mil. Uma Dodge Ram. Camaro. Mano, a Dodge Ram, hoje em dia, tá custando 400, 450 mil. Então, rapaziada, vamos focar então nas caminhonetes. O meu pai, ele tem uma Amarok, tá ligado? 2017, que na época eu paguei 170 mil reais. Essa Amarok aqui que vocês estão vendo, essa Amarok seria um carro muito bom pra gente começar a fazenda com ele. Só que eu não sei se eu tiro esse carro do meu pai e dou um outro. Meu pai usa muito o carro. Também tem outros carros que eu poderia mexer, que é, por exemplo, uma S10, tá ligado? É uma caminhonetona, vocês estão vendo aí, ó. Tá dentro do orçamento. Eu consigo dar a Land Rover e comprar essa caminhonete, tá ligado? É, qual mais, dá? Hilux. Hilux é, mano, uma puta de uma caminhonete gigantesca. Olha aqui, mano, essa caminhonete. Essa caminhonete aqui é muito massa, tá ligado? É, daria também pra dar a Land Rover e ter uma caminhonete pro dia a dia. Só que uma coisa é que eu tô um pouquinho chateado, rapaziada. É que eu gosto da Land Rover, mano. Eu não gravo tanto pra vocês a minha Land Rover, mas não uso todo dia, Coronado? Todo dia, tudo da hora. Não uso todo dia, Jemim? Todo dia ele sai com a Land Rover. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Tipo, eu uso mais a Land Rover do que... Desce aí quando o Leão tá aqui. Quando chega aqui a Land Rover, tá... Já saí. Rapaziada, a Land Rover, mano, é um carro que eu uso no meu dia a dia, tá ligado? Que eu vou na casa da minha mãe, que eu vou ali na padaria, que eu vou... Cala aí, cala aí. Você vai comprar, mano. É, mano. Cala, mano, que eu uso a Land Rover. Isso, tá só aqui, só. É... Eu não queria comprar um carro que eu não gostasse de usar, tá ligado? Eu queria comprar um carro pra mim e pra fazenda. Então, mano, o carro tem que ser pica. Quero que você deixe nos comentários aí qual carro eu devo comprar. Compro um Jeep. Um Jeep? Um Jeep. Tipo... Aqueles de andar nas trilhas mesmo. Na terra mesmo? Aí é o Troller. Troller. Nossa. É bonito, eu acho bonitinho. Coloca aí, editor, pra rapaziada entender qual que é. Mano, esse aí é muito massa. O único que eu não queria comprar... Não é utilitário daí, né, Zé? É, não é utilitário. Tipo... Não é utilitário. Sabe um carro que eu briso? Eu não lembro o nome agora, mas seria bastante fazenda? Aqueles carros quadradinhos que tem um caninho aqui em cima? Como chama? Um amarelinho? Troller. É esse? É! Eu entendi! É esse aí que você... É muito bonitinho. É bonitinho. O T7 tem um, vamos passar lá. É? É um branco, coisa mais linda. Pode entrar no Rio. 170 mil. 170 mil? Uhum. O preço da minha landa de roupa. Deve você comprar uma F-250 também? F-250. Tem lá também. Boquinha tinha uma. É massa. Eu queria, mano, uma caminhonete um pouco mais nova. Tipo 2018 pra cima, assim. Porque a do meu pai é uma Amarok 2017. Tem os multimídia. Silverado. Silverado. Mano, Silverado também. Cabe no orçamento, mano. Fica a coisa mais linda. Ô, Renan, qual que é aquela caminhonete lá que você pegou nos Estados Unidos? Nossa, mano. Qual que é aquela caminhonete que você pegou nos Estados Unidos? Nossa. Aquela lá do Texas lá? Qual que é? Ah, aquela é bonita, hein? Nossa. Que tem a frentona grandona. Uma Chevrolet. Chevrolet. Eu tô tentando lembrar também, é... Mano, eu esqueci. Mano, eu esqueci. Essa caminhonete é muito bonita também. É uma Z71, mas eu esqueci. É uma coisa assim. Mas tem no Brasil? Nossa, o nome é tão fácil, mano. Eu acho que eu até não aprendi a gravar uma música com o nome dela. Não foi? Defender. Não é Defender. Alux, Silverado. Não. Essa da Brata? Sei lá. Aqui, ó. É uma Silverado mesmo. É uma Silverada. Silverado. Ah, cara. GWM. Ah, não sei o que é isso. Mano, olha só essa caminhonete que o Renan pegou. Coloca aí, editor. Silverada. Olha aí, mano. A frinha... Olha o tamanho do meu... Olha isso aqui. Mano, olha o tamanho dessa Silverada. Que isso, Renan? Como assim? Tipo... É uma Texas Edition. Que isso? Texas Edition, mano. Ela já é grande, já vem com as rodas grandes, vem tudo... Não, mas nem cabe na garagem um carro desse. Não cabe, mano. É até muito grande. Tipo assim, você ocuparia duas garagens, ó. Esse carro hoje, aqui no Brasil, editor, coloca na tela aí. Mano, que carro enorme. Custa, eu acho, em torno de meio milhão de reais. Não custa? Acho que é mais, hein, mano. É? Mano, esse carro aí, tipo assim, tem as caminhonetes. Amarok S10 Hilux. E como se fossem as caminhonetes populares. Essas caminhonetes, Dodge Ram, GWM, essa da do Silverada. Rapaziada, são caminhonetes de alto padrãozíssimo, tá ligado? É muito caro. Custa tipo meio milhão de reais. Coloca aí uma Dodge Ram de meio milhão. Coloca aí também uma Silverada de meio milhão. Mano, existem esses carros. Esses carros, tipo, são caminhonetes de alto padrão, tá ligado? Então, velho, vamos ver, né? O negócio é você sair agora e você ir olhar. Essa aqui, ó, igual você falou mesmo, ó. A Chevrolet é dessa, uma Silverada 2014. Ela custa 529 mil. Mas ainda não é com todos aqueles acessórios, com rodas, viu? Não, ela é a mais simples, olha aí, rapaziada. Ela é a mais simples, é 529 mil. O que é o preço ali, ó? É sem rodas, sem nada. Não, vem malemar com o volante. Mas é top, né, mano? Top pra cacete. É gigante esse aqui. É, rapaziada, vamos entrar então no mundo das caminhonetes. É um mundo completamente diferente dos projetos que eu quero fazer. Se eu pegar a caminhonete, é que eu logo erguei o bagulho. Logo erguei, vou botar somzão no bagulho que eu vou ser o... Senta! O fazendeiro da revoada. O fazendeiro da revoada. Vou colocar aquela LED correndo na caixa de rodas. Isso, vou ensalar só aquelas buzinonas. Pá, pá, nossa. E mata cachorro, e abajur. Pô, tem um... Polidense. Pé assim com o bagulho... Eletrônico, nossa. Mano, ó, tem capota elétrica aqui nos bagulhos. Mano, dá pra colocar tudo no carro. Eu quero montar uma caminhonete pica, tá ligado? Uma braba mesmo. Bagulho louco. Então é isso, rapaziada. Eu espero muito que vocês gostem da minha nova caminhonete. E sim, eu vou vender a lã de rouba, porque o projeto da fazenda... Ah, tá da hora também, né? Tá vindo, e vai vir coisa nova aí. Você sabe que quando eu gravo vídeo de carro novo, já já chega. É isso. Valeu, falou aí. Tchau. 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 Tchau.